e salve salve o carburado tranquilo para você que é novo aqui no canal eu sou o Caê criador do canal Coração Carburado e hoje pessoal o nosso vídeo é sobre carburador beleza mas eu vou adiantando para vocês não vai ser um tutorial como você desmontar um carburador para você fazer a limpeza dele futuramente eu vou gravar esse vídeo né porque já tá quase chegando na hora a gente fazer a limpeza do carburador né E assim é mais uma um vídeo sobre dicas né de como você manter o seu carburador limpo né porque às vezes você só tá focando no carburador sai esquecendo algumas outras peças que vem antes que pode estar sujando o seu carburador entendeu você manter ele mais limpo mais seguro né até você não precisar fazer por exemplo se você faz essa manutenção beleza mas se você precisa pagar alguém né então pagar recorrentemente então dá uma economizada no dinheiro na verdade então para começar o vídeo pessoal peço que se inscreva aqui no canal no canal clique no botão de gostei ajude o nosso canal crescer nossa meta para o nosso canal achei até o final do ano chegar aos 5 mil inscritos beleza com a sua ajuda de vocês curte e compartilhe com os amigos beleza nos ajuda a crescer então sem enrolação bora para o vídeo bom então tá vamos lá começar é nos carros mais antigos né existem dois sistemas de injeção de combustível né o sistema carburador e o sistema de injeção eletrônica ou seja com bomba de combustível entendeu o nosso del rei ele é o sistema de carburador nem inclusive para você que não conhece é novo aqui no canal esse aqui é um ford del rei deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês esse aqui é um ford del rei 1984 né carburado cht 1.6 agora já esse outro aqui essa outra belezinha é o nosso ó inclusive até meu tripé ali ó o nosso ford verona deixa eu vou mostrar a foto para vocês vai dar um trabalho do caramba rodé da volta ali no na área e mostrar para vocês esse aqui é o nosso ford verona 96 gasolina 1.8 ap entendeu então existe dois tipos de injeção de combustível carburador e injeção eletrônica então no caso das duas né se você tá em dúvida qual escolher escolha os dois no caso nosso escolhemos os dois e para você que não conhece ó esse aqui é o carburador entendeu essa peça aqui ok ela que é responsável né por fazer a injeção do combustível lá no motor para que aconteça a explosão e assim por diante entendeu e olha só aqui que é o carburador já o verona falei ele é bomba de combustível sempre embaixo do banco aqui ela aqui ó só que eu só não vou abrir né entendeu tá sujo pra caramba hoje entenderam é essa diferença dos dois e agora nós vamos fazer um tour né para mostrar né é o processo todo ok desde lá do tanque até que passar pelo esse primeiro fio do combustível pela bomba assim sucessivamente beleza então vamos lá curiosidade bem legal né caso você não saiba o tanque do del rei aqui é atrás da placa entenderam ó se vocês forem abastecer o carro dica de ouro sério mesmo sai desce do carro não seja preguiçoso desce do carro vem aqui abre por frente entendeu porque isso aí já evita muita dor de cabeça tem cara que pega faz assim ó pega e puxa entenderam puxa para abrir então dica de ouro desce do carro já abre aqui e já abre para ele entenderam então tá abasteceu bem pro tanque de combustível o tanque de combustível combustível tá aqui embaixo inclusive tá até enferrujado vamos trocar também isso aqui ó vem aqui para o tanque de combustível entendeu do tanque de combustível tem uma mangueirinha aqui embaixo dele olha pessoal é peço desculpas é porque tive que pegar o macaco aqui então tá vamos lá ó tá vendo mangueirinha lá no tanque de combustível ali ó ali no meio da tela ali é o tanque de combustível ó ela vem passando entendeu ó bem aqui eu trocar de mão ó aí aqui é a emenda dela ó aqui inclusive até uma emenda né que nós fizemos famosa é esse que não é gambiarra esse aqui é ajuste técnico entendeu essa mangueira aqui ela é com uma proteção ela parece uma corda e aqui essa mangueira vai lá pro primeiro filtro de combustível agora vamos lá pra cima e olha só tá vendo a mangueirinha cadê ele aqui ó a mangueirinha e vem lá de baixo ó aqui ela vai passar pelo primeiro filtro de combustível pessoal tá branquinho desse jeito porque esse filtro de combustível é novo beleza do primeiro filtro de combustível ela vai vir para bomba de combustível da bomba de combustível ela vem para o outro filtro de combustível ok e daqui ela vai lá para o carburador ó a mangueira passando ali atrás deixa eu ver se eu consigo pegar melhor saindo daqui e no lá para o carburador entenderam e no carburador ele vai fazer injeção para o motor beleza agora vamos lá o principal do vídeo que era quais que pode ser os problemas que devem estar sujando né o carburador primeiro problema vamos lá pode ser o tanque de combustível a porque como assim o tanque de combustível pessoal esses carros aqui mais antigos aqui o tanque dele é de ferro ok ele não é de plástico e nem de aço inox ele é de ferro mesmo então por conta disso pode acontecer né do seu tanque de combustível tá enferrujado deixa eu virar a câmera porque a câmera então como eu falei ó o tanque de combustível ele ferruja inclusive ó essa massa aqui por cima dele aqui que é ele ó daqui até aqui ó e então é aqui que é o tanque de combustível dele então por conta disso calma aí deixa eu mudar aí ficou melhor então pode estar enferrujado ok aqui por fora não pode estar constando muito entendeu mas lá dentro certeza que tá enferrujado e essa ferrugem né tá passando para o combustível chegando lá no final no carburador que pode estar sujando ele e a mas será que pode ser como pode ser o tanque sim pessoal 84 para 2024 são 40 anos 40 anos de tanque né de combustível então provavelmente a primeira opção é essa o tanque tá enferrujado né ele tá passando a sujeira lá para o carburador entendeu agora vamos para o próximo problema que pode ser o filtro de combustível cadê 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 ah tá aqui ó esse carinha aqui inclusive era esse que tá tava o antigo né ó esse aqui que era o antigo porque com o tempo ele vai passando a validade entendeu então consequentemente ele para de fazer a função que é filtrar a sujeira né daqui do combustível e passar sujeira pessoal esse aqui é sete reais aqui quando o canal quando nós trocamos foi sete reais coisas simples 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 de trocar ó tiro aqui né puxou tem um lado certo tem alguns né que vai ter a seta como assim cadê e aqui ó tem alguns que vai ter a seta indicando se é para a esquerda nesse é aqui vai vir entrada e aqui a saída mas tem alguns que já tá até escrito esse aqui no caso tá escrito ó entrada e ó saída ou seja o combustível vai entrar aqui vai sair aqui entendeu então pode ser isso e o papel do filtro do combustível é filtrar o combustível mas pode ser que ele esteja é passado da data de validade tá passando o combustível direto e assim sujando o carburador não vai adiantar nada se você só limpar o carburador e não fazer a troca do filtro de combustível porque vai continuar jogando sujeira você fica lá e consequentemente vai precisar fazer uma outra limpeza ou até mesmo no caso se você não fazer limpeza você pagar alguém para fazer entender agora uma outra coisa pessoal inclusive nós fazemos ok é jogar às vezes um desigrimpante aqui dentro né porque às vezes pode ter alguma sujeira que pode derreter no desigrimpante entenderam ó e aqui tá o gicle é um saco um pouquinho saco para tirar isso aqui mas depois eu vou gravar um vídeo melhor explicando beleza porque às vezes pode estar sujo o gicle entendeu tem o gicle da alta e tem o gicle da baixa como assim se você vai sair com o seu carro né ele tá ele tá falhando só no começo mas quando você pisa ele some então às vezes pode ser o gicle da baixa entendeu porque tem dois estágios esse carburador entendeu ele não é somente um estágio ele é dois estágio futuramente eu vou fazer um vídeo explicando melhor entendeu então às vezes jogar um desigripante pode fazer com que você não precise lavar ou limpar ele com frequência então é isso aí pessoal espero que você tenha gostado do vídeo de hoje é espero que essa dica salve vocês de algumas coisas né por exemplo como eu falei pode ser o tanque de combustível ou filtro de combustível também ok caburador sujo um carro velho não posso falar carro velho né porque é uma ofensa para nós carro antigo não pode faltar duas coisas fita e na verdade três né fita jacaré e desigripante essas três coisas não pode faltar de jeito nenhum no carro antigo né e até mesmo pessoal futuramente eu vou gravar um vídeo vídeo que esse eu quero gravar né vai ser bem legal que é eu não pensei no título ainda né mas vai ser sobre a experiência de né de como porque você tem um carro antigo sério mesmo eu mesmo aqui no aqui no bairro onde eu moro né eu conheço todos os frentistas todos é sério eu tenho amizade com todos eu sei o nome de cada um é claro que não não sei o nome de nenhum mas todos eles eu converso me divirto às vezes é contando histórias né ele também conta história a meu avô tinha um desse ou então meu pai cara eu passei infância né no carro desse então vai ser muito legal gravar esse vídeo compartilhando experiências novas né até mesmo dos inscritos que comentam aqui que já teve um parecido que se arrependeu tanto a princípio se você já teve um Del Rey e você vendeu eu te garanto né que a maioria das pessoas sempre fala a mesma coisa me arrependi tanto né de ter vendido um Del Rey é sério você compra outro carro mas você não vende o Del Rey isso é 90 porcento das pessoas que tiveram o Del Rey falam a mesma coisa né carro bom confiável então eu quero gravar um vídeo compartilhando experiências né futuramente com vocês então é isso aí espero que você tenha gostado do vídeo do vídeo de hoje novamente pessoal peço que se inscreva aqui no canal clique no botão de você e nos ajude a crescer cada vez mais beleza para vocês pode ser um som nem só um like mas para nosso canal é de grande ajuda então peço que compartilhe com os amigos clique no botão de vocês se inscreva no canal beleza fiquem com Deus e até o próximo vídeo E aí E aí